É a grande promoção da virada de coleção na Colch em Ribeirão Preto. Toda coleção, outono e inverno, com 50% de desconto, metade do preço. E a dica hoje vai para os meninos. Olha essas polos que a gente separou como dicas. Tem polo, tem camiseta, tem camisa, muita coisa. Tudo com 50% de desconto. Mas hoje a dica vai para essa peça. Um amarelo lindíssimo, uma malharia da Colch, que é uma malharia excelente. O preço de etiqueta dela era R$159,00. Agora, com 50% de desconto, R$79,50. Olha isso, gente. Imaginou uma polo dessa da Colch por R$79,50? A gente separou aqui uma outra cor também. Esse verde oliva, lindíssimo. Com detalhe na gola e na manga. O preço de etiqueta era R$135,00. Agora, com 50% de desconto, vai para R$67,50. Olha isso, gente. É oportunidade de trocar o armário. E para compor, nós trouxemos aqui algumas sugestões. Essa calça, por exemplo, uma calça super bacana, com bolso faca. O preço de etiqueta dela era R$343,00. Agora, com 50% de desconto, vai para R$171,50. Uma calça linda, qualidade, que a Colch traz e um corte maravilhoso. E outra dica importante é o jeans. É isso mesmo. O jeans também entra nesta grande promoção da virada de coleção. Um jeans maravilhoso. O preço de etiqueta dele era R$399,00. Agora, com 50% de desconto, vai para R$199,50. Uma modelagem linda, uma lavagem incrível. E tudo isso é Colch. A coleção toda de outono e inverno com 50% de desconto. Aqui na Colch em Ribeirão Preto, no Boulevard. A coleção toda de outono e inverno com 50% de desconto.